Boa noite pessoal, Teste Travon Board, tudo bom? Pessoal, começando aqui mais um vídeo com Voyage 1.6 8 válvulas manual Então estamos trazendo pra você aqui, sempre bom trazer save the manuals, né pessoal? Então sempre bom um carro manual pra gente testar Um carro que está vendendo bem, a linha Gol, a linha Voyage Deu uma acelerada em vendas agora no final do ano Embora a gente saiba que tem muito de venda direta Pra esse uso, que nem a gente está fazendo aqui, o uso do carro alugado É interessante que o carro dê essa retomada em vendas O seu carro está há tanto tempo no mercado E eu acho que um negócio que é legal comentar, o carro está há tanto tempo no mercado A maioria dos problemas do carro vão sendo sanados com o tempo Então no final fica um produto já muito bem testado Um destaque que a gente tem nesse carro O câmbio dele é realmente muito bom Um câmbio que você sente prazer em trocar marcha O câmbio é sequinho, engate perfeito Não tem o que falar mal do câmbio Então é gostoso, cada vez mais raro a gente ter carro manual Então é legal andar num carro tão bom Com um câmbio tão bom que nem esse aqui Mas é isso pessoal, aqui o teste noturno Pra quem não conhece no canal A gente procura ter um vídeo por dia Sempre às 8 da noite Que eu procuro mostrar Sempre tem um carro da semana Que a gente vai testando E tem um vídeo por dia mostrando um detalhe do carro Então geralmente começa um teste na cidade Depois a gente tem um teste em rodovia Vai pra um teste urbano Que é um misto, digamos, de estrada e cidade E depois a gente tem uma estrada de serra Bem legal pra avaliar mais a questão da estabilidade do carro Depois desse teste de estabilidade A gente mostra os detalhes do carro Depois testa o som do carro Eu deixo a música de fundo Que eu acho que é um vídeo bem legal também E é isso pessoal Pra quem não conhece Esse é o esquema do canal E se vocês gostem Tenham sugestões aí de melhorar Sempre aceito dicas aí Mas vamos lá pessoal Falar do Voyage aqui Em breve A gente vai dar uma aceleradinha mais forte aqui E vamos sentir o desempenho do carro Me agrada esse painel aqui Comentando então o que é importante à noite O painel dele é bem legal Com fundo, iluminação branca assim E os detalhes em vermelho É bem simples Mas funciona muito bem Então eu tenho a iluminação do som aqui Tem esse suporte aqui É isso Carro simples Mas que tem muitas qualidades Esse câmbio é realmente fantástico E o carro em si Ele tem toda uma agilidade Ele tem respostas boas O motor ele responde bem A direção A ponta bem O carro é todo Olha, tá vendo? Ele tem respostas bem ágeis Então fica um carro divertido dirigindo O câmbio você pode trocar de marcha Sem usar a embreagem Então é um câmbio muito fácil de fazer isso Então é um carro que mesmo Com pouco tempo de prática De treino nele Rapidamente você pega a mão Vou dar um exemplo aqui Estou com a perna fechada aqui Vou fazer uma troca Foi, de primeira Vamos lá Quarta Tudo sem trocar a embreagem Sem pisar na embreagem Quinta Foi Estamos indo em quinta Agora eu vou começar as reduções Para a quarta Foi fácil Ó, para a terceira Foi Deu uma raspadinha Deu um pouco rápido Para a segunda Ó, foi Encaixou perfeito Ó E agora, ó Que câmbio, pessoal Fantástico O carro pula um pouco Depois a gente Vocês vejam o vídeo lá De teste de estabilidade Mas é isso, pessoal O carro Enquanto tem um câmbio bom É gostoso Você trocar de marcha Então Acaba não sendo um problema Vocês viram Agora voltei a usar a embreagem Para forçar um pouco mais o carro Mas Você vai trocando no tempo É super gostoso É um treino diferente Que eu sempre procuro fazer Com o carro manual Mas é É uma diversão Você vai mudando as marchas Sem usar na embreagem É uma técnica Que você desenvolve É sempre bom Mas o carro Realmente, ó Só Elogios Até agora O câmbio funciona muito bem Então Nesse uso Na cidade Aqui não incomoda O carro responde bem Direção Aponta bem Os freios Estão com regulagem boa É um carro bem novo Linha 2020 Tá com 15 mil quilômetros Quilometragem relativamente baixa, né Pra um carro alugado Ó A gente viu que, ó Vou brincar um pouquinho, ó Vou colocar o meu cegonha aqui Saídinha em primeira Pra vocês verem Troquinha seca, né Muito Realmente muito gostoso Pessoal Aqui a questão de conforto O carro um pouco Comentei um pouco mole, né Mas isso acaba Deixando o carro Macio Confortável Então Pelo menos No uso Que eu fiz aqui Questão de conforto Tá super Ok Ó Sembreagem Sembreagem É A hora que pega a mão Muito fácil Mas Mas eu acho legal Eu acho legal Testar Carros manuais Que Acaba sendo A gente vê pelo mercado Como vai caminhando Pessoal Carros a partir De uma faixa de preço Você começa A ter dificuldade Até De achar A versão Manual, né Que é É uma pena Mas é uma realidade Que a gente vê acontecendo O trânsito tem que estar sempre muito atento Essa rua Essa rua Realmente fica bem iluminada Acho que é um bom lugar Para passar com o carro Nesse teste noturno Dá para ver bem iluminação Um dia tem que passar aqui um carro Que tem aquele teto Aqueles tetos panorâmicos gigantes Deve ficar bem claro A noite Deve ficar legal Fazer esse tipo de vídeo Mas olha A estabilidade do carro Sente que é um pouco mole Mas Putz Ok Para a proposta do carro Para a potência do carro O carro realmente Agrada O motor ele ronca nervoso Você vê que Sobe de giro bravo É um Oito válvulas Mas Ele sobe De giro bem Ele não tem Você não sente tanto aquela Morrer Em alta É curioso Que quando Às vezes você anda em carro turbo moderno Que ele Tem a força em baixa Em alta Você sente que morre muito Esse aqui Não tanto Mas é isso pessoal Acho que deu para mostrar O uso do carro Aqui no teste noturno Espero que vocês tenham gostado Vejam todos os vídeos aqui Com Voyage 1.68 válvulas Mecânico Então Os grandes destaques do carro É justamente Você trocar a marcha Num câmbio tão bom Mas vejam aí Todos os vídeos Para verem todas as qualidades As virtudes do carro E a gente se vê na próxima Era teste de drive on board Valeu pessoal Abração Fui E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima